E aí Androiders, beleza? Pedro Amir do Nara de novo, e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz um downgrade no seu Zenfone 3 Max ZC520TL. Por que eu tô sendo bem específico? Porque tem o Zenfone 3 Max de 5.5 polegadas, esse tutorial serve pra ele, mas os arquivos são diferentes. Como eu não tenho o aparelho, eu não tenho como testar. Se você tem o de 5.5 polegadas, acessa o link que tá aqui na descrição, é do nosso fórum, você pode contribuir lá pra ajudar toda essa comunidade Android. Beleza? Primeiro, presta atenção, se você tá aqui e você quer voltar o seu Zenfone 3 Max do Android Nougat 7.0 pro Android Marshmallow 6.0, você tem que ver esse vídeo até o final, entender todo o procedimento e depois você faz. Não queira fazer junto, porque você pode se perder, você pode se embananar e dar um brinque no seu aparelho. Fica calmo, porque eu também já fiz um vídeo de como recuperar o seu Zenfone 3 Max. Beleza? Então, primeira coisa que você tem que saber, ainda, ainda, pra... Se você quiser voltar pro Android 7.0, tem como você fazer isso pelo Recover original, só que eu ainda não fiz um vídeo, tá? Então, se você vai voltar pro 6, até eu fazer o vídeo, se você quiser se aventurar sozinho aí, dá certo, é só você fazer o upgrade pelo Recover. Só que tem um procedimento que é assim, você tem que primeiro pôr o 6.0 mais novo, depois o 7 e tal. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Segundo ponto é... Esse procedimento muda a nomenclatura do seu Zenfone de TW pra WW. O meu era... O meu Zenfone era... TW e ele virou WW. O que que isso faz de diferença no SKU? Que é aquele... É como se fosse um código de barra, vai. Acontece o seguinte... Que TW é de Taiwan e WW é mundial. Pro Brasil não faz diferença nenhuma, tá? Não faz diferença, não vai fazer diferença nenhuma no seu aparelho. Só que ele vai mudar essa nomenclatura só pra você ficar ciente que quando você for atualizar pro 7.0, você não vai mais usar a ROM TW, você vai usar a WW. Fechou? Próximo ponto é... Esse procedimento pode apagar um arquivo, uma... Uma série de conjuntos de coisas que chama NVRAM, que armazena e-mail, armazena o Mac do seu Wi-Fi, o Mac do seu Bluetooth e diversas outras informações. Pode formatar essa parte e você ficar com e-mail nul e não ter mais acesso à rede de celular. Como que resolve isso? Caso aconteça com você. Eu ainda tô fazendo um vídeo, ainda tô descobrindo o método, dá certo? Eu só tô... Preciso de ajuda. Então, se já tiver solução pra isso, no futuro, vai tá aparecendo aqui pra você agora. E aí lá você pode ver como que você restaura isso, caso dê algum problema no seu aparelho. Outro ponto importante, é que tem como você fazer backup da sua ROM completa antes de fazer o downgrade. Ou seja, você pega essa ROM 7.0 que você tá, faz o backup completo dela e depois, que aí você já vai tá seguro, porque você tem um backup completo, então aí você tenta pôr a 6.0. Eu vou ensinar a fazer o backup no próximo vídeo. Se hoje já for domingo, você tiver vendo esse vídeo domingo, enfim, no próximo dia, o vídeo já vai tá aqui. E lá eu mostro como que você faz backup da sua ROM pelo computador, a ROM completa. Aí você salva tudo e não vai ter erro. Beleza? Então, esses pontos são os pontos importantes. E agora nós vamos pro vídeo. Então, se você quer aprender como fazer o downgrade no Zenfone 3 Max, vem comigo. Beleza? Você tá vendo a minha tela aí. Você tem que entender uma coisa também. Existem duas versões do Zenfone 3 Max. Uma com o chipset MT67M e outra com o chipset MT67T. Faz diferença. Então, tem duas ROMs. Você tem que baixar a que for pro seu aparelho. Como que você descobre isso? Tem um tutorial que eu fiz. Eu também vou fazer o vídeo. Se o vídeo já tiver aí, vai tá mostrando aqui. Se não, você acessa o artigo escrito, tá aqui na descrição. Basicamente, pra você descobrir, você instala o aplicativo AIDA64. E lá vai tá escrito qual é o seu processador. Tá aparecendo aí uma print de um exemplo pra você ver. Beleza? Caso o seu Zenfone não ligue mais, não esteja ligando. Como é que você faz pra saber? Tem um artigo lá na descrição que eu mostro. Se o vídeo já tiver aí, enfim. Você acessa e olha. Beleza? Então, beleza. O meu Zenfone é a versão M, tá? Então, tá aqui, ó. MT6737 ROM 6.0. E aqui é essa ROM aqui que nós vamos passar. 13.1.0.20. Não adianta você ir no site da Asus, pegar outra ROM e tentar passar ela. Não vai dar certo. Por quê? Porque essa ROM aqui, ela foi modificada pra aceitar ser passada por esse software aqui, o SP Flash Tools, que é o software que nós vamos usar. Onde você baixa essa ROM e esse software? Link na descrição pro site do Eu Sou Android, beleza? Então, você vai abrir aqui o SP Flash Tools, vou dar, vou executar ele aqui, ó. Vou dar um Enter. Tá abrindo, beleza? Olha só, aqui ele já tá pegando a ROM, mas eu vou dar um cancelar pra você entender, tá? A ROM já tá lá, então eu vou vir aqui, ó. Sketch Load File. Você vem aqui, ó. Shoes. E você vai navegar até a pasta da ROM. A minha ROM já tá aqui, ó. Essa ROM aqui, 13.1.0.20. Você vai abrir ela e vai selecionar esse scatter. Que é... Eu tentei traduzir esse nome e não consegui direito. É alguma coisa... Enfim, não vou falar besteira aqui, mas tem a ver... Deixa pra lá, vai. Beleza, esse scatter, ele tá configurado pra pegar os arquivos da ROM e colocar eles nos seus devidos lugares e aí você vai passar a ROM pro seu aparelho. Beleza? Então, fechou, ó. Tá tudo selecionado, tudo certinho. Aqui em Download Only, você deixa em Download Only. Tá? Deixa assim. Se pra você... Ah, Pedro. Eu deixei Download Only. Não deu certo. Você vem aqui e faz Format All Mais Download. Só que... Você precisa ter o backup do NV RAM. Como que você faz o backup do NV RAM? Que é onde contém todos os arquivos. Eu ainda vou ensinar como você faz isso. Eu ainda não fiz o vídeo. Mas vai sair, tá? Então, se você tá vendo esse vídeo e os vídeos não saíram ainda, então calma. Não faz. Não se desespera. Fica com o seu 7.0 ainda, tá bom? Pra você não fazer nenhuma besteira. Beleza? Então, Download Only. Selecionado. Ok. Tudo ok. Beleza. Aqui nessa parte tá pronto. Você vai apertar em Download. E deixa ele aí, tá bom? Outra coisa importante que eu não falei é os drivers, tá? Os drivers estão na descrição. Você tem que instalar ele. Se tiver qualquer problema nisso, me fala que eu vou fazer um vídeo só sobre os drivers. Mas não é uma coisa difícil de se instalar. Beleza? Então, aqui no Zenfone 3 Max, ele tá desligado já. Ó. Não. Quer dizer, na verdade não. Tá ligado. Beleza. Você vai vir aqui, ó. Vai desligar ele. Vamos segurar aqui. Desligar. Ok. Deixa ele desligando. E aqui você vai pegar o cabinho USB. Olha só. Meu cabinho USB tá aqui. E você vai plugar ele no seu Zenfone 3 Max com ele desligado. Você pluga. Só que tem um detalhe importante aqui, tá? Você vai segurar o volume pra baixo e plugar. Só que isso tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido. Você... Muito rápido é assim. Você não pode ficar segurando o volume pra baixo direto. Senão ele vai entrar em um modo de teste do aparelho, tá? Então, ó. Vamos lá. Volume pra baixo e conectei. Olha aqui no meu PC. Ele tá download. Aí você continua segurando. Quando ele mudar disso aqui, você solta. Beleza, ó. Tá ok. Já tá passando. Ó. Você pode soltar. E deixa o aparelho aqui bonitinho. E agora ele vai começar a flechear a ROM. Ele vai começar a pegar toda essa ROM e passar pra dentro do aparelho. Eu... Eu não vou dar um corte no vídeo. Eu vou adiantar, como eu sempre faço. Pra você ver que vai dar certo. Então, eu volto. Leva mais ou menos aí uns... Sei lá. Uns 5 minutos. 6. Mais ou menos por aí. Ele é bem rapidinho. Eu já volto. Beleza. Deu certo. Olha só. Aqui no meu PC já finalizou super rápido. Levou 4 minutos e 21. Bem rapidão. E aqui no Zenfone ele fica assim mesmo. Tá? Apagadinho. Só com o LED aceso. Beleza. Aqui você dá um... Aqui você fecha. Já tá pronto. Já tá com a ROM. Você tira aqui o cabo, ó. E liga ele. Beleza. Ligou. Olha só. Vamos colocar aqui em português. Eu vou passar essa parte bem rapidão, tá? Pra gente não demorar muito, ó. Beleza. Deu certo. Olha só. Consegui terminar. Vamos vir aqui, ó. Configurações. Vou descer aqui pra você ver, ó. E... Sobre. Vamos lá. E tá aqui, ó. Android versão 13.1.0.6.0. Beleza. Tá aí. Se você tiver qualquer dúvida, já sabe. Comentário. Se você não é inscrito, já sabe. Se inscreve. Se esse vídeo te ajudou. Curtir. Se inscreve. Compartilha com o seu amigo que também tem um Zenfone 3 Max e quer fazer o downgrade nele. E se você tiver qualquer dica sobre o Zenfone 3 Max que eu ainda não saiba ou você quer compartilhar, acessa o link que tá aqui na descrição do nosso fórum e contribui com a galera lá pra que mais pessoas possam ter, possam saber mais sobre esse aparelho que ele é bem peculiar, bem difícil de se mexer. Beleza? Eu sou Pedro Arminho. E se inscreva no canal do Eu Sou Android, do site eufandroid.com. Um abraço. E aí E aí E aí